E a mais nova emissora de rádio do Grupo Sim chegou a Colatina, é a Rádio APAI. Quem tem mais informações é a Elisângela. Boa noite, Elisângela. Olá, boa noite, Dani. Boa noite para você que nos assiste. Isso mesmo, a família cresceu. O Grupo Sim comemora a chegada de sua mais nova emissora, a 89.7, a Rádio APAI. Uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina. Nós vamos conferir. A qualidade e seriedade dos serviços oferecidos pela APAI Colatina garantem à instituição uma rede de parceiros, desde o poder público à iniciativa privada, podendo assim desenvolver atividades nas áreas de saúde, assistência social e educação, beneficiando mensalmente mais de 2.500 pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e suas famílias. E a APAI Colatina agora conta com uma importante aliada, a 89.7, a mais nova emissora do Grupo Sim, em parceria com a associação. Está no ar a Rádio APAI Colatina. Olha, para nós é muito importante a divulgação da nossa instituição APAI. E nós tivemos essa oportunidade, com a bondade e o apoio do Rui Baromeu, que ele tinha essa APAI, essa rádio, cedeu para nós. A gente está trabalhando aqui em parceria com o Grupo Sim e, com certeza, participando com a nossa família APAI. Então, nós queremos levar as mensagens, queremos levar todas as oportunidades que tem, queremos divulgar o trabalho da instituição com muito carinho, mostrando o que a APAI hoje é, no Espírito Santo. Hoje, eu posso dizer que a APAI Colatina, ela tem uma competência nacional e não só estadual. Segundo o presidente da APAI Colatina, a parceria com o Grupo Sim é um marco para a história da associação, que, mais uma vez, sai na frente e pode levar informação com qualidade a pessoas das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo e com previsão de alcançar todo o Estado. O que eu sei é a primeira no Brasil, a primeira rádio, a APAI que tem uma rádio, na verdade, dessa dimensão, como você explicou. Isso, para nós, é muito importante. Eu acredito que a sociedade colatinense deve se sentir bem e ter essa oportunidade de estar dando um ouvido para toda a região noroeste. Se Deus permitir, com certeza, nós vamos ampliar para pegar o Estado todo ainda. É meu sonho. E Val aproveitou para compartilhar mais uma novidade. É que, em breve, a estrutura da APAI também será ampliada. E poderá beneficiar ainda mais pessoas. Temos uma ampliação para ser feita agora, dando uma área clínica completa, com o ginásio de esporte que nós compramos. Vamos reformar a partir do final do ano, início do ano que vem, colocar toda a área clínica. E, com isso, nós estaríamos participando muito mais em atendimento para a sociedade aqui da região toda noroeste. Essa nova conquista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina também é comemorada pelas famílias que utilizam os serviços oferecidos pela APAI e entendem a importância da informação chegar até as pessoas. Para a gente foi muito importante essa nova conquista da APAI, a Rádio APAI Colatina. O que ela vai trazer? Informação para aqueles que precisam. Aqui vai ter informação de saúde, como você consegue atendimento na APAI, o que você precisa saber de dicas de autismo para crianças com outras deficiências, como que é, o que eu posso fazer, o que os pais podem vir para cá, contribuir, buscar de informação, levar de informação. Então, isso é importante, porque a gente partilha, a gente começa a sair fora da casinha. A gente passa a fazer com que outras pessoas possam tomar ciência de tudo que é realizado aqui e tomar ciência desse mundo especial que existe aqui dentro, para que todos possam ajudar. Eu quero estar trazendo para aqui os nossos alunos, os professores, os médicos, as pessoas todas que estão ligadas à APAI que estão aqui participando e nós vamos criar muita coisa para a APAI. Não vai ser só falar aqui, fazer programinha não. Nós vamos fazer vários programas. Nós vamos estar agora fazendo a quadrilha, a rádio vai estar cobrindo a quadrilha da APAI e assim sucessivamente. Vão ter muitas ideias, o nosso grupo vai estar procurando ajudar a diretoria, os profissionais, cada um que quiser vir aqui falar sobre a sua profissão e sobre o que ele pode prestar dentro da APAI, a rádio vai estar à disposição para isso. Então é uma maneira de colocar para toda a sociedade o que a APAI pode fazer e está fazendo, porque muita gente não sabe. Para a representante do grupo ter apoio, poder contar com a credibilidade e qualidade do grupo sim também é algo a se comemorar. Além disso, é uma forma de incentivar outras empresas a também abraçarem a APAI. Para a gente é importante demais essa parceria do grupo sim, uma grande emissora que veio abraçar essa entidade filantrópica, dando mais força, dando mais voz para a gente e enaltecendo o trabalho de vocês junto com a gente. Quem ganha, a APAI, quem ganha, as pessoas que aqui estão, as pessoas que vão poder ouvir ainda mais e a excelência de vocês apoiando e abraçando. É o que a gente precisa, que outros também abracem a APAI, como o grupo sim faz. Bacana demais, né? O trabalho da APAI e também essa grande novidade. Então, muito sucesso para a Rádio APAI Colatina. Por hoje é só, Dani. Ótima noite para todos e amanhã voltamos com mais notícias de Colatina em toda a região. Eu volto a estúdio com você. E aí E aí